Música 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 Tatu, tatu, tá todo mundo mudado Tatu, tatu, o mundo tá tatuado Tatu, tatu, tá todo mundo mudado Tatu, tatu, o mundo tá tatuado Tatuagem é milenar, já existe há muito tempo Mas o preconceito é dentro da alma do camarada Coisa de gente safada, não gosta do diferente Sem futuro pela frente e também não alentada Quem quiser fazer tatu, vai o recado pra fute Mas só depois do 18, essa é além do casil O tempo mostra mais de mil, tá todo mundo mudado O mundo tá tatuado, feito um menino do rio Tatu, tatu, tá todo mundo mudado Tatu, tatu, o mundo tá tatuado Tatu, 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 o mundo tá tatuado Tatu, 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 o mundo tá tatuado Tatu, tatu, tá todo mundo mudado Tatu, tatu, o mundo tá tatuado Tatuado Anigamente quem me via tatuado Era malandro safado Maloqueiro sem valor Mais hoje todo mundo chorro É difícil ver alguém Que nunca se tatuar Veja muito dividitiva Tem tatuagem terreira astuagem qu Linda Tu opinou toda coisa Pastuagem tem galo E fluido com galo O qu Kimdoалotto Também o fica destaca Um presenho colorido Tem gente faz Pode poder apagar a gente, se for o parecer é quase um bagulho que tá Deixa ele me passar na hora que eu faço a tua Hoje é que eu estou dando pra fazer uma tatuagem Hoje eu vou estar com a tarde, vou fazer uma picadinha Na sua tua vaquinha, vai passando no chão Só sei a cara, deixa eu ir logo na primeira luta Tato, tatu, tatu, todo mundo botar Tato, tatu, o mundo tatuar Tato, tatu, 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 todo mundo botar Tato, tatu, o mundo tatu Tato, tatu, tatu, tatu Tato, tatu, 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 tatu Tato, tatu, tatu